O que define um bom projeto é a forma como ele consegue unir o que a natureza oferece, o que já se tem no local, com o pensamento dele. Acho que pode fazer grandes obras, sem necessariamente destruir várias coisas. Ele não precisa destruir toda uma floresta para construir uma casa, alguma coisa. Ele pode unir uma parte e outra. Uma parte que ele tenha uma mobilidade boa, que ele não vá modificar a área, que nem vá um patamar acima do que já tem ali. Eu vejo uma forma de construir novas coisas também. O exemplo da união com a natureza é a Casa da Cascata, do Frank Wright, que é uma obra que eu acho incrível. O modo como ele produz a casa com a natureza é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular.